No outono, quando é sete da manhã, a gente se depara com oásis incomparáveis. E é nesse momento que a gente tem a certeza de que a gente ganhou mais um dia pra viver. Aplausos Ali suas fronteiras, sei do chão, entendo onde choveu, vi o tempo que passou. Te ando lá na mata, sinto o sol, no dia aceito as leis, o vento a me guiar. Como é bom trazer em meu peito belas noites e dias pra cantar o orgulho de ter o jeito desse meu lugar.